é bom gente é tudo bom é eu vou fazer mais uma atualização aqui que saiu é do filme a3 e na verdade aqui essa atualização é para o controle né que diz que tem multilinguagem vamos ver se ele consegue ficar em português ficar em português para gente aqui vai ser ótimo né então vamos lá clicar aqui em download ele já vai dar para a página de download então é essa daqui ó tá ela saiu dia 18 do 7 eu demorei um pouquinho para na verdade para postar esse vídeo aqui né mas ela promete né então vamos lá fazer o download que é aqui ó tá aqui ó tá ela seria 1022 né então vamos lá pegar aqui ó vamos lá fazer o download pronto tá fazendo download aqui ó já foi já foi né aí beleza a gente vai vai download aqui ó 1022 né vocês podem ver aqui 1022 então vamos leitar e aí ai 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 i vamos colar ele, vamos colar ele aqui vamos colar, 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 vamos colar aqui, e aqui, beleza, aqui, tranquilo, som, está dentro do cartão de memória, né, feitado no cartão de memória, eu vou retirar ele, certo, e na sequência eu coloco ele aqui, já, para a gente estar vendo aqui, ok, bom gente, então, retirado o cartão aqui da PC, vamos aqui para o controle, ó, então temos a, o slotzinho aqui, gente, é só inserir o cartão, ó, é muito ruim aqui, não tem ruim, né, na verdade, não tem ruim, tem que dar uma ajudinha aqui, que eu não tenho ruim, só dar uma pequena ajuda aqui, aí, deu um clique, ok, tá aqui, então, vamos lá, vamos ligar o controle, ele já está atualizando, 100%, ok, então, vamos ver aqui o que que, é, quais são as mudanças, na verdade, né, vamos ligar novamente, aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá aqui, vamos lá, podemos resumir o 메co de enrolas, então, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, olha, vamos lá, olha, vamos lá, vem lá,ows, joga, vamos lá,20inho, aqui para cima, vocês vão ver que logo tem o português aqui na parte de baixo né, português, vamos lá, português, vamos clicar nele, já está tudo ali ó, né, português, ok, já mudou tudo, como vocês podem ver, ó, está tudo em português, ó, sobre, opa, tá aí, sobre, definições, registros, ó, emparecimento do drone, calibração, definições personalizadas, configurações de modo voo, né, configurações de canal de vídeo wireless, configurações de modo GPS, definição da câmera e voo inteligente, né, ó, como vocês podem ver, já está tudo aqui ó, ó, retornar para o ponto inicial, decolar automaticamente, aterrar automaticamente, voo em órbita, siga-me, modo selfie, modo reflex, modo asa fixa, modo cinematográfico, que é muito bom para as nossas filmagens, e sair do voo inteligente, então, gente, como podem ver, está tudo em português, realmente, a atualização é muito boa, todo em português, tá, menu dele todo em português, ó, sem ficheiro, que no caso, é, se tivesse algumas coisas na, no cartão, né, ok, então, gente, é basicamente isso aí, muito bom mesmo, a nossa configuração aqui, ficou muito boa, atualização da língua, parabéns aqui, finalmente a filha aqui pensou na gente, né, ficou muito mais fácil, apesar da gente já ter um certo estudo já com ele, mas nada melhor do que ter a nossa língua, né, que agora tem tudo em português, então, gente, tá, ó, pode ver aqui, ó, definição da câmara, qualidade, tá, tudo aqui, né, bem mais, mais fácil, né, ó, GPS, limite altitude, né, a gente já tinha, já, já que tem que devorado isso aqui, mas, poxa, ficou muito melhor, né, é muito melhor assim, ó, em português, então, gente, tá aí, pra quem quiser é só atualizar pra essa versão como vocês podem ver aqui a 1022 tá ok então um abraço aí pra todos aí né, se gostou dá aquela curtidazinha aí pra dar uma força pra gente, tá ok valeu e um abraço aí pra todos